Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã E olhando demais, no meio do baile Hoje cê não escapa, cê vai voltar tarde Tô podão, 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 podão Tua sereca de Subete ou late Subete ou late Subete ou late Vai pensando que eu sou bobo Se brecha, nós não ramela A partir do momento que já me olhou, pousou, bambeia suas pernas Cara de maldade furando minha lupa, deve tá querendo porrada na tcheca Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Cara de maldade furando minha lupa, deve tá querendo porrada na tcheca Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Cara de maldade furando minha lupa, deve tá querendo porrada na tcheca Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Cara de maldade furando minha lupa, deve tá querendo porrada na tcheca Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Cara de maldade furando minha lupa, deve tá querendo porrada na tcheca Porrada na tcheca, cheguei chegando, chegando nela Cara de maldade furando minha lupa Deve tá querendo porra taradinha Porra taradinha Cheguei chegando, chegando nela